Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer o meu almoço, fazer uma lasanha de massa, a pedido da Duda Gaio. Gente, olha, eu quero mostrar, eu tô com a camisa que o Lumi deu, cor de rosa, e eu tô com de shorts, porque tá um calor danado. Tá um calor danado e eu tô de shorts. Outra coisa que eu quero falar, gente, olha, vocês estão vendo que eu tô precisando pintar meu cabelo, né? E, mas, o dermatologista pediu pra dar um tempo pra eu colocar a química no meu cabelo, por causa do meu couro cabeludo. Então, aguentem as minhas mechas brancas aí. É, outra, gente, eu tô com o batom da Bruna, olha que lindo! Que lindo, né? Bom, então vamos ao primeiro passo da lasanha, que vai ser o molho de tomate. Vamos lá, então. Gente, vocês não sabem, eu não estava gravando. Eu falando aqui, nem gravando, nem gravando. Meu Deus do céu, senhora, atenção! Ai, Jesus! Gente, olha, então vou repetir outra vez. Então, a primeira etapa... A primeira etapa é o molho de tomate, onde eu coloquei uma colher de manteiga, cebola, molho de tomate, orégano. E agora ele está apurando. Espero que esteja gravando. Na segunda parte, aproveitando que o molho está ali, eu vou fazer o creme branco. O molho branco. O molho branco. Então, aqui eu pus um litro de leite, uma colher de manteiga. Eu estou ralando aqui, nós, meus caras. Ai, meu Deus, como eu posso ser assim? Ai, ai, ai. Espera aí, gente. Agora eu vou colocar... Quatro colheres de maizena, ou três, né? Melhor, três. De maizena. Vou mexer para não empelotar a maizena. Enquanto está frio, dá para você colocar direto. Mas, quando o molho já está quente, se vocês colocarem a maizena, o que vai acontecer? Ela vai empelotar. Então, agora é a questão de mexe, mexe. Mexe, mexe. É um tal de mexe, mexe. Mexe, mexe. Então, eu quero ver... Ai, gente, deixa eu falar. Então, eu estou doidinha para fazer um... Como chama? Hangout? Hangout? Isso? Não sei. A Dani DeLandos e o Emerson querem fazer um hangout comigo. Eu não sei fazer isso, não, sabe? Eu fui tentar uma vez. Mas foi muito divertido, gente, porque eles conseguiam. E aí, dizia assim... Hany, cadê você? Hany, você desapareceu. Hany, você não está sintonizado? Não sei. Hany, eu não estou escutando o que você está falando. Hany, eu não estou escutando o que você está falando. Eu consegui fazer isso. Vocês não estão me ouvindo porque eu coloquei o fone em buraco. Gente, eu sou... Agora, eles querem fazer novamente. Acho que vai ser muito legal. Outra coisa que eu gostaria de fazer era, sabe aquele ao vivo, responder perguntas ao vivo? Eu também gostaria de fazer, mas eu não consigo, gente. Eu vou aprender. Eu tenho que ler o manual, né? Para eu poder gravar o vídeo. Imagine o que vai ser, né, gente? Pensar a Hany gravando o vídeo e responder nos comentários. Eu lerda do jeito que eu sou, gente. Eu não sei se vai dar certo. Mas as tentativas são válidas, né? Ai, meu Deus. Não é nada difícil. É um pouco demorada. São essas etapas. Isso aqui que é o mais demorado para fazer, sabe? Vocês lembram que eu fiz a da perinjela. Mas a Duda Gay, que é lá dos Estados Unidos, é uma querida. Ela também tem um canal. Ela fez, eu não sei, ela fez uma cirurgia bariátrica e eu acompanhei todos os vídeos dela contando como foi a cirurgia. De repente, ela foi no meu canal e falou, Hany, faz a receita da lasanha. Eu, por alguns minutos, eu fiquei pensando, meu Deus, será que pode comer de tudo, né? Quem faz a cirurgia bariátrica. Aí eu fui pesquisar, disse que pode, mas é bem pouquinho, vai comer menos pouquinho. Tem que comer de três em três horas. Porque como o estômago diminuiu, a quantidade, ele vai só suportar uma quantidade pequena de alimento. Então, eu tenho que comer várias vezes ao dia, mas em porções pequenas. E eu acho que ela tá com vontade de comer a lasanha, né, Duda? Ela tem um filho lindo. Ah, deixa eu falar uma coisa. Emerson, Emerson, Martins. Emerson, ó, a situação realmente aqui no Brasil tá assim. Eu cheguei num ponto que a confusão é tão grande que eu não tô entendendo mais nada. Não tô entendendo mais nada. Eu queria acompanhar, mas é tanta coisa que aparece, é tanta podridão que aparece, é tanta corrupção. Então, agora entrou um outro aí de, o que que era, meu Deus, carbono. Uma operação carbono. Cada dia tem uma operação. Eu fico muito preocupada e isso não dá em nada, mas eu tenho a esperança e fé em Deus que dê certo e que o país evolua, porque na situação que está, realmente, gente, tá muito complicado. Cada dia que a gente vai ao supermercado, por exemplo, é um preço. Eles ficam botando etiqueta em cima de etiqueta. É assim, estão remarcando a verdura. Gente, 20 reais o quilo do maracujá. Gente, eu acho assim, o fim da picada, 17 reais o quilo do pimentão vermelho e o amarelo. É, é assim, eu fico com muita dó. É, a classe média tá sendo achatada. E com essa confusão toda que tá no país, o país parou. Ninguém aprova nada, ninguém faz nada. Os deputados estão preocupados lá com o impeachment. É outro que tá preocupado que vai ser preso. Agora, PT, pra mim, nunca mais. Eu não quero nem ouvir falar em PT de tanta roubalheira. Tanta roubalheira. Mas, eu não sei o que dizem. Quer dizer, disseram que o cronograma do impeachment da Dilma vai à votação até dia 11 de abril. Bom, então, nós vamos ter muito tempo ainda de o país parado. Tava assim. Então, eu vou botar em fogo. Bom, gente, agora o meu molho branco já ficou pronto. E o que eu pus aqui foi um pouco de queijo ralado, que ele vai dissolver com a temperatura do molho. Vai ficar muito saboroso. Por isso, eu não pus sal. Bom, agora vamos à montagem. Ah, deixa eu mostrar. Aqui, gente, eu... Essas massas de lasanha prontas, eu procuro sempre, antes de fazer, eu hidrato a massa em água. Então, ela tá aqui sendo... Tá sendo... Vai ficar mais molinha. Ela vai ficar mais hidratada e vai ficar mais saborosa. Então, aqui eu tenho um pacotinho. Bom, pra eu começar, o molho vermelho, o molho tá pronto. Então, a primeira camada que eu vou pôr é a de molho. Então, vamos lá, botando a primeira camada de molho. Bem, agora o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha lasanha, que tá sendo hidratada, vou colocar aqui em cima. Ah, hidratou bem já. Vou pôr em cima do molho vermelho. Espero que tenham... Deixa eu ver se tá gravando. Tá. Bom, depois da camada, eu vou vir com o presunto e colocar uma camada de presunto. Gente, fica uma delícia. Eu vou postar, depois de pronto pro Lu, ele vai ficar com água na boca, porque ele ama, minha lasanha, ama. Não tenha dó não, viu gente? Olha, eu deixo tudo forradinho. Bom, depois da camada do presunto, eu vou vir com a camada de molho branco. Vou vir com essa colher aqui com a camada de molho branco. Gente, fica muito bom, muito bom. A de berinjela, a lasanha de berinjela, em vez da massa, eu coloco a berinjela. Só que a berinjela, a gente tem... Eu já fiz o vídeo da lasanha de berinjela. Se vocês procurarem no meu canal, vocês vão ver a... Bom, a camada de molho. E agora eu vou para a camada de mozzarella. Tá dando para acompanhar direitinho? Vocês não estão vendo? Se eu puser mais para cá. Isso. Tampar bem, com bastante... Não tenha pena, porque o sabor da mozzarella na lasanha é fundamental. Ai, gente, minha boca já está até salivando de gostosa. Eu ainda estou meio a resfriar. Gente, que grível. Eu estou doida para sair logo essa vacina de velha e de idoso, porque eu preciso urgente tomar. Eu e o meu irmãozinho. Meu irmãozinho também precisa tomar vacina de idoso. Ai, eu tenho já dois pedacinhos. Então, vamos colocar aqui e aqui. Bom, aqui eu já pus a camada de mozzarella. Eu venho novamente com o molho de tomate. Espalhar bem. Ai, eu amo a massa. Também, né? Pena que engorda muito. Mas, eu estou precisando emagrecer, gente. Nossa. Eu queria fazer academia, sabe? Mas, eu preciso arrumar depois da meia-noite. Uma academia depois da meia-noite. Agora, eu venho outra vez com outra camada da massa que está sendo hidratada aqui. Bom, eu estou fazendo assim pouca, porque o Lu não está aqui. Porque se o Lu tivesse, eu teria que fazer bem mais, sabe? Tadinho, meu filho. É a semana de coisa. Bom, agora, vamos para a camada de presunto. Vamos lá. Gente, eu dou risada sozinha com as minhas colas. Com as minhas atrapalhadas. Gente, eu achei que estava gravando, não estava gravando. Ai, meu Deus e Mara. Honey, 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 honey. Bom, agora, vamos para a camada. Gente, aí, eu vou fazendo essas camadas até o final. E, por último... Bom, eu volto já já. Peraí. Senão, vai demorar muito. Vai ficar muito longo. Bom, gente. Agora, eu vou para... A última camada. Eu demorei um pouco, porque senão vai ficar... Esse vídeo vai ficar... Só sai semana que vem. A internet é tão boa que... A lasanha é para o ano que vem. É? Ai, ai, ai. Tá vendo? Que bonitinha. Que linda. O que está feito? Gente, está um cheirinho. Imagina como for. Eu queria fazer... Eu não sei se seja... Ovos nevados, sabe? Uma receita doce de ovos nevados. Que a minha avó fazia. Gente do céu. Era assim de... Lember os peixos. Vamos colocar agora o queijo ralado. O queijo mozzarella. Que vai ficar uma delícia. Ai, meu Deus. Vamos cortar. Assim. Assim. Ai, meu Deus. Eu quero deixar para o final. Que eu acho que eu comprei pouco. Bom, agora eu vou para a outra camada. Gente, eu comprei pouco. Eu quero deixar para a última camada o... A mozarela. Eu comprei pouco. Mas vocês comprem mais, tá bom? Muito bem. Agora acabou a massa. Vamos para o molho vermelho. Convide o maridão aí para vir com a lasanha. Faz uma lasanha para o maridão que ele vai amar. Então, vamos acabar com o presunto. O meu fogo já está ligado. Pois é, gente. Comprei pouco mesmo. Olha, que judiação. Mas vai ficar bom. Vamos acabar com o molho branco. É, gente. Sempre dá alguma coisa errada, né? Hum, Simara. Você já está fazendo pouquíssimo. Olha, gente. Que lindo. Então, com água na boca aí, né? Com água na boca. Agora eu vou terminar com a minha mozarela. Que agora, na última, aqui em cima, tem que pôr bastante para gratinar, entendeu? Para ficar muito boa. Mas, acontece que a dona Simara, a dona Honey, comprou pouca mozarela. Deveria ter comprado mais. Ó. Está vendo? Deveria ter comprado mais mozarela. Mas vai ficar bom. A última camada vai ser do molho vermelho. Que eu vou espalhar bem. Que também está no fim. Gente, será que eu estou virando tio Patinhas? Gente, como pode? Estou virando tio Patinhas. Eita, nós. Vem para cá, você. Isso, isso, isso. Vem para cá. Isso, 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 isso. Ah, até que deu. Mas, se vocês forem fazer para mais pessoas, gente, faz bastante. Agora, eu vou vir aqui com o queijo ralado, porque eu não vou pôr com a mão, mesmo. Como a minha, eu hidratei a massa, ela não vai ficar tanto tempo no forno. Tem bastante queijo, sabe? Para ficar aquela casquinha. Eu me esqueci de comprar farinha de rosca. Por quê? Eu coloco sempre também aqui por cima a farinha de rosca, que também fica um dourado assim, maravilhoso. Então, agora eu vou limpar aqui. Agora, lá vai. Agora, Agora, lá vai ao forno e quando sair do forno, eu mostro para vocês, tá bom? Desculpa atrapalhar, gente. Gente, olha o meu prato. É a lasanha e eu gosto muito de rúcula. Então, é isso que eu vou experimentar. Vamos ver se ficou bom. Acompanha aí comigo, hein? Olha, gente, que delícia. Então, a textura. Olha como ficou linda a textura. Muito bom. Olha que prato lindo. E olha como é que ela ficou. Ela tá uma delícia. bom, gente. fiquei aí, saborinha. Não faz conta que vocês estão comendo. Ainda dá tempo de fazer pro almoço. Beijo, amores. Eu amo vocês. Então, gente, espero que vocês tenham gostado da minha receita. Se vocês gostarem, deixa aí o seu recado. façam e depois me contam como foi. E eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, um bom final de semana a todos. E que Deus abençoe vocês, viu? Eu amo vocês. Podem ter certeza disso. Bye, bye. Até o próximo.